Olá, aqui é o professor Ezequiel, e hoje vamos falar de forma resumida a respeito da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferidos de um nível para o outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar, e a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de três categorias. Os produtores, os consumidores e os decompositores. A cadeia alimentar inicia-se por um produtor e finaliza-se com um decompositor. Os produtores são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, são chamados de seres autotróficos. Eles são sempre encontrados no início da cadeia trófica, e normalmente são representados por organismos fotossintetizantes, como as plantas e as álcools. Já os consumidores são organismos que necessitam se alimentar de outros organismos, ou seja, são os chamados seres heterotróficos. Eles podem ser classificados em consumidores primários, que se alimentam dos produtores, consumidores secundários, que se alimentam dos primários, consumidores terciários, que se alimentam dos secundários, e assim por diante. Os decompositores são organismos que realizam a decomposição, processo em que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio ambiente. Como exemplos de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. É importante destacar que os organismos decompositores atuam em todos os seres vivos da cadeia, e, por isso, muitas vezes não são representados na cadeia alimentar. Cada um dos componentes das cadeias alimentares caracteriza-se por ter organismos com necessidades alimentares em comum. Os produtores de um ecossistema, por exemplo, destacam-se por serem autotróficos, enquanto todos os consumidores primários caracterizam-se por alimentarem-se dos produtores. A cada grupo de organismos que apresentam essas necessidades semelhantes, damos o nome de nível trófico. Aqui, por exemplo, temos uma cadeia alimentar, na qual é possível observar uma planta, um rato, uma cobra e um gavião. A planta é o produtor dessa cadeia alimentar, pois é capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ela serve de alimento para o rato, o qual se comporta, portanto, como um consumidor primário. A cobra, que se alimenta do consumidor primário, é um consumidor secundário. Já o gavião comporta-se como consumidor terciário, pois se alimenta da cobra, que é consumidora secundária. Nessa cadeia alimentar, os decompositores não foram representados, pois sabemos que eles estão presentes em todos os níveis da cadeia. Pelo fato de serem lineares, as cadeias alimentares não mostram a verdadeira complexidade de um ecossistema. Isso se deve ao fato de que, em um determinado ambiente, um animal pode ser, por exemplo, um consumidor terciário e também consumidor secundário. Sendo assim, a representação mais adequada para mostrar a complexidade de um ecossistema é a teia alimentar, que mostra várias cadeias alimentares interligadas e ocorrendo ao mesmo tempo. Portanto, é mais complexa que a cadeia, mostrando a transferência de matéria entre diferentes direções. E por hoje é só. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!